Este é o gerador de que já falei em um vídeo anterior. Foi feito de um motor de máquina de lavar roupa e agora decidi fazer-lhe algumas alterações para que produza mais amperagem com rotação muito baixa. Coloquei 6 bobinas de motor de esgoto, são duas em cada conjunto, às quais cortei os ferros do núcleo junto aos enrolamentos de fio. Coloquei pedaços de cartão em cima dos ímanes e depois coloquei as bobinas de modo a que ficasse um espaço de cerca de 2 mm entre os ferros do núcleo e os ímanes. Agora já estão os 3 conjuntos de bobinas colocadas e de seguida irei fixar as bobinas ao corpo do motor utilizando peças de metal que irão circuladas à parte de cima do corpo das bobinas e depois seguras aos parafusos que estão fixados ao corpo do motor. pêntese de carota que os botão que o botão que o botão que чиçam para o botão que vai para o botão que vai ser feito. Coloquei couple-lheia. Matações de núcleo. Coloquei coldestina para fazer-lheia. Certo de brilho. Porquê deze de pizza, vai fostar de cola-lheia. Coloquei o tamanho do dia de de cansaia de sãima de dragão de queda-lheia. Coloquei um pouco de tapar de pêntese. A ponta de pano para pêntese a montar até o dinheiro. De seguida, colei uma chapa metálica em volta do motor para que não entre para lá a água. Depois de colocar a chapa, apertei-a com dois arames para que ficasse unida ao corpo do motor até que a cola secasse. Finalmente coloquei uma espécie de telhada em cima das bobinas, feito também com uma chapa metálica, que foi aparafusada aos parafusos da bovina central. Coloquei uma espécie de telhada em uma espécie de telhada. E agora chegou a altura de tratar de um processo um pouco mais complicado, que foi colocar na torre do carta-vento um sistema de escovas para que a energia do motor vá para as lâmpadas que irão ser colocadas nas pás do carta-vento. Coloquei a rodear o bloco de rolamentos um pedaço de tubo de PVC, onde irei aplicar duas tiras metálicas de cerca de 1 cm de largura onde as escovas irão girar, ligando assim eletricamente a parte fixa do carta-vento à parte móvel, ou sejam, as pás. De um tubo um pouco mais largo recortei duas tiras de 1 cm e por cima dessas tiras de PVC colei as tiras metálicas, sendo que as tiras de PVC entram à ajuste no tubo que rodeia o bloco de rolamentos onde irá acoplar a turbina. De notar que nas tiras metálicas já deixei um recorte onde irão ligar os fios vindos do gerador. Agora estou a colocar a turbina no bloco de rolamentos e também a polia. Esta polia é de diâmetro reduzido porque o gerador gera a baixíssima rotação, não necessitando de uma polia maior que teria o inconveniente de tornar o giro da turbina mais pesado. Com esta polia a turbina irá girar com ventos fracos. E chegou a altura de colocar as escovas que são fixadas a um dos parafusos de uma pá. Estas escovas foram retiradas de um alternador de automóvel e têm um controlador de voltagem acoplado que não permite que a voltagem ultrapasse os 12V. com outros puedan os 떨어�keys. To Haha! Estamos a赴iar os dois Also chWhoaLz. Estes assistentes. Estes assistentes tentam até também para focuses desenvolver Southwestern na préf bronca. Estão colocando mais tópica diversidade e custósito. Estes alternadores deixam��� nolove a comunidade. ians 5x3n8. Ans How? Parece que as escovas estão a funcionar bem. Agora estou a colar fita refletora na cauda do catavento. Como podem ver na imagem, as pás foram retiradas porque decidi fazer três pás um pouco mais compridas do que as anteriores. Estas têm um metro de comprimento e as outras tinham apenas 70 cm. O motor também já está aplicado. Ele foi seguro com uma barra de ferro que enroscou numa braçadeira colocada no tubo central e também ficou agarrado ao ferro do orientador. O motor pode ser facilmente levantado e a correia retirada para que o gerador não funcione durante o dia, visto que a máquina foi concebida para gerar energia principalmente durante a noite, não descartando a hipótese de lhe poder vir aplicar uma bateria para ser carregada pelo gerador. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E chegou a altura de colocar o catamento na torre. As pás têm também fita refletora colada e duas peças refletoras de rodas de moto nas pontas. Esse refletor e a fita fazem com que o catavento brilhe à luz do sol ou quando de noite alguma luz incide sob a turbina, mas a espetacularidade deste catavento irão ser as suas pás a girarem iluminadas durante as noites em que haja vento. Este é um projeto nunca antes visto na internet e os estimados assistentes deste vídeo terão a oportunidade de verificar esse facto no próximo vídeo, onde também irei mostrar as ligações que fiz do motor para as pás e a colocação de fitas de LED. As pás irão levar 6 metros, 2 em cada pá, de fita repleta de LED coloridos, o que faz com que o catavento fique com um visual espetacular. não percam o próximo vídeo e confiram a veracidade das minhas palavras. Obrigado. 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 Obrigado.